Nós já chegamos aqui na Argentina, estamos em frente ao estádio José Amafitani, a casa do Vélez, onde na quarta-feira o Flamengo vai jogar a semifinal da Libertadores. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Está começando hoje mais uma cobertura do Mengão na Libertadores, agora é semifinal contra o Vélez, jogo quarta-feira, jogo importantíssimo para o Flamengo. Eu estou chegando na manhã dessa segunda-feira, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre dois jogadores que estão encerrando o contrato que o Flamengo pretende abrir negociação para a renovação. Vou falar também sobre o Milan, que agora também entra aí na disputa para comprar o volante João Gomes. Vou falar do jogo de ontem entre Flamengo e Botafogo sobre o Campeonato Brasileiro e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Nós estamos aqui direto da Argentina, estádio do Vélez, onde o Flamengo vai jogar na próxima quarta-feira o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Chegamos cedo para fazer uma cobertura completa e mostrar tudo a vocês, toda a programação do Mengão, você vai acompanhar aqui no canal Flasueiro e também em nossas redes sociais. Falando em programação, Flamengo está programado para chegar aqui na noite de hoje. A ideia é que o Flamengo saia às 5 horas da tarde do Rio de Janeiro, chegando aqui em Buenos Aires por volta de 8h30, 9h da noite. E há previsão que chegue aí no hotel por volta de 10h da noite, descanse amanhã, treine no CT do Boca Juniors e daí treine amanhã no Boca e joga a quarta contra o Vélez aqui no estádio José Amafitani. Falando ainda sobre esse jogo de quarta-feira, a torcida do Flamengo vai entrar aqui bem na frente do estádio, né? Aqui é a entrada principal do estádio e a torcida do Flamengo já entra ali, naquele portão ali, portão 10. Naquele portão ali é onde vai entrar a torcida rubro-negra nesse jogo da próxima quarta-feira. Bom, vamos falar agora sobre campeonato brasileiro porque o Flamengo ontem venceu o Botafogo por 1x0, apesar de não ter sido uma grande exibição. O Dorival, inclusive, ele foi questionado sobre a exibição do Flamengo ontem. Falaram, Dorival, e aí, o que aconteceu? Por que o Flamengo não jogou bem? Já são dois jogos que o Flamengo não joga bem, apesar de ganhar, não joga bem. Não jogou bem contra o São Paulo, não jogou bem contra o Botafogo. O Dorival disse que isso não assusta, ele disse que o Flamengo vem numa sequência muito grande e que dois jogos não é motivo ainda para se ter um pânico. Ele disse, garantiu, que o jogo contra o Vélez vai ser diferente, que o Flamengo vai mostrar ao Vélez, vai mostrar na Libertadores para que veio e que a ideia do Mengão, sim, é chegar na final da Libertadores, que a ideia do Mengão, sim, é chegar na final da Copa do Brasil e é chegar lutando até o final do campeonato brasileiro. Bom, falando ainda do jogo de ontem, ontem o Santos teve uma boa atuação no gol do Flamengo, fez defesas difíceis, o Botafogo foi melhor do que o Flamengo. Boa parte do jogo, o Vidal fez um gol ali após a entrada de Everton Ribeiro e Pedro, que deram uma mudada no jogo, um cruzamento ali do lado direito na cabeça do Everton Ribeiro, do Pedro, ele escorou para o meio da área, o Vidal entrou batendo e daí marcou o gol que deu a vitória ao Flamengo. O Flamengo, nesse momento, é o segundo colocado do campeonato brasileiro com 43 pontos, atrás do Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, com 50 pontos. O Flamengo aí lutando para poder se manter bem no Brasileiro, agora mais 7 pontos à distância do Palmeiras. O Flamengo aí vem tentando se manter vivo, se manter bem no Brasileirão e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a situação de João Gomes no Milan. Flazueiro, que história é essa? Vou explicar para vocês, para ficar assim, bem claro para todo mundo qual é a real situação do João Gomes no Milan. O negócio é o seguinte, galera, o... qual é o nome do... Antônio Vitello, Antônio Vitello é o nome do jornalista italiano. Antônio Vitello trouxe a informação que o Milan está buscando no mercado da bola volante e que pretendia ir nos próximos dias, essa informação que saiu na noite de 27 de agosto, 27 de agosto foi ontem, 6h12 da manhã de ontem, saiu essa informação de que, não, foi no sábado, desculpa, de que o Flamengo, de que o Milan, estava monitorando o João Gomes. E que a ideia do Milan era, nos próximos dias, chegar nos empresários do João Gomes com uma sondagem e com uma proposta. Preparar junto com o empresário do João Gomes uma proposta para trazer essa proposta para o Flamengo. Essa era a ideia do Milan e o Flamengo, é óbvio que vai analisar todas as propostas. É claro que o Flamengo vai analisar tudo que chegar. O Flamengo vai vender o João Gomes? Acredito que só venderia por uma proposta, como eu disse no sábado, na mesma situação do Vitor Hugo. Uma proposta considerada irrecusável, uma proposta que seja para o Flamengo muito boa. Aí sim, eu acredito que o Flamengo venderia. Do contrário, não acredito aí na possibilidade de venda do João Gomes. O Milan é mais um time interessado na contratação do jogador. A informação que saiu lá na Itália, pelo Antônio Vitiello, que trouxe lá para os torcedores do Milan. O Milan, ele que cobre lá o calcio mercado, trabalha em alguns outros meios de comunicação bem consolidados na Itália. Vamos aguardar para ver como é que fica essa situação. Por falar em situação, ontem o Flamengo soltou uma nota oficial falando sobre a situação do zagueiro Davi Luiz, que sim, fez os exames e foi detectado uma hepatite leve. O Flamengo soltou a nota dizendo que o clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Davi Luiz esteve confirmada uma hepatite leve e já está em fase de resolução. O jogador encontra-se bem e está aos cuidados do departamento médico. Uma coisa interessante para falar sobre isso é que a gente tem até informações que o Davi Luiz estaria treinando e tal. E ontem o Dorival falou que ele vai cuidar, vai tratar e já já estará de volta para reforçar o Flamengo. E a gente espera aí que reforce o mais rápido o nosso Mengão. Por falar em Davi Luiz, deixa eu falar com você que ele e Felipe Luiz são os dois jogadores aí que têm contrato com o Flamengo só até o final desse ano e que o Flamengo pensa seriamente na possibilidade de renovar o contrato. Daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Se você fosse o Flamengo, você renovaria o contrato do Felipe Luiz e do Davi Luiz? Você acha que o Flamengo vai acertar ou vai errar renovando o contrato dos dois jogadores? Vale lembrar que o Felipe Luiz tem um projeto de se tornar técnico e que o Flamengo tem esse projeto também com o Felipe Luiz. De que quando ele se aposentar, ele entre para a equipe técnica, ele entre para a comissão técnica permanente do Flamengo. Que faça cursos, que faça estágio. Essa é a ideia. O Flamengo tem todo um projeto aí para a aposentadoria do Felipe Luiz. Mas a ideia do Mengão, a princípio, era renovar por mais um ano com o jogador. Tanto ele como o Davi Luiz. O Flamengo tem sete jogadores aí com contrato só até o final desse ano. Se eu não me engano, vou até lembrar aqui. Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves. Esses ainda estão no Flamengo. Rodinei também está. Vitinho já saiu. E o Ilharão não. Vitinho já saiu. E o Isla, que tinha contrato até o final do ano também, já saiu. Eram esses sete jogadores que tinham renovação aí para resolver. Três, dois já saíram. Aí restam aí ainda esses cinco jogadores. Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz. Davi Luiz e Rodinei. E daí a situação do Rodinei ainda é uma incógnita na diretoria. A diretoria ainda não sabe bem o que vai fazer com o jogador. Se vai aceitar, se vai tentar renovar o contrato dele. Ou se não vai tentar renovar o contrato do atleta. A gente segue esperando, mas segue na cobertura do nosso Mengão. Galera, já chegamos aqui na Argentina. Estamos cobrindo o Mengão. Direto da Argentina. É Libertadores. É semifinal. É jogo importante. E a gente vai trazer tudo para vocês. Hoje, por volta de 10 horas da noite, o Flamengo chega aqui. Vai ter cobertura. Vai estar no nosso canal secundário, Redação Ninho. Vai estar também em todas as nossas redes sociais. A chegada do Flamengo aqui. Amanhã tem cobertura de tudo do Flamengo aqui em Buenos Aires. E você vai ficar muito bem informado. Por isso que eu digo que é importante. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Porque o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho. O teu like vai ajudar demais o nosso crescimento. E como a gente sempre diz, vai ser muito importante para nós. Se inscreve. Acione o sino. E deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal aí, se inscreve no canal. Acione o sino. Deixa o like. E que outra coisa, hein? Bolão já está aberto, tá? Palpites ilimitados. Pode dar quantos palpites vocês quiserem. É só você baixar o aplicativo Flazueiro e na aba Bolão. E dar o seu palpite. Acertou o palpite? Flamengo ganhou o jogo. Você concorre ao manto do Flamengo. Tá certo? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. Tchau. Tchau.